E aí meu povo, vamos ver mais um vídeo do canal E não se esqueça de se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Então vamos lá galera E hoje o povo vai lavar a caixa de água, gente O pai tá ali lavando Por que você diz que... Essa é a boca Ei É que não me pode deixar porque... Olha pai Pai, vem para a caixa, não vou levar, não vou levar Não vai ficar aqui mesmo Vou ir a sua boca Cuidado com o da água que saiu da caixa galera Pra vocês verem como que tava sujo Epa hein, continua que bem Não dá pra você ver direito, tá escuro Não dá pra você ver Mãe, eu quero ver mãe Aproveita pra jogar nas plantas, né Mãe 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 No vídeo que nós fez Limpando aqui, meu pai Arrancou ele daqui Primoxtro, né? Os cachorrinhos estão ali dentro Vite Só ver minha voz vem, né? Descaradinhos Vocês veem como já está grande, gente Já está tudo espertinho, só Vite, mamãe Que coisinha linda Tchau pra vocês Vai dormir, vai Está frio Os pezinhos de mandar a caroa aqui O passarinho resolveu fazer ninho bem em cima deles Aqui, ó Está escuro aqui Pra vocês verem direito E aqui tem esses potes aqui, galera Um dia eu já mostro pra vocês E aqui tem um instrumento Minha mãe faz, gente Tipo assim, os Ela pega as cascas das frutas Manga, maçã, essas coisas Casca de abóbora Coloca tudo aqui dentro Aí faz o instrumento Mas isso que é bom, né? E aqui tem Que ela deixou Fora as cascas de manga E essa manga aqui Eu plantei Eu pego, abro ela E tiro esse bichinho O coisinho de dentro Que tem nela branco Aí eu pego e planto Dá rapidinho Faz tempo que eu plantei Esse pezinho aqui Só que tem que mudar ele Pro chão Mas é o quanto eu vi Que isso não seca Se não seca aí Se plantar ele Ele morre Aqui, ó Já está até grandinho Já Tem que molhar Que está seco Eu pego o O caroço da manga Água e tiro Aquele miolinho branco Que tem E planto E nasce Vou até plantar mais Vou deixar mais Vou deixar pra quando chover Porque é melhor Desenvolvo mais rápido E as frutinhas Que eu mostro sempre Está aí Mas parece que está Pecando tudo Está tudo caindo Tem que estar sempre Molhando ele O pé dele Se não morre Ah, eu não preciso fechar isso não E o povo continua Lávando a caixa Tô vendo Eu já vi Já Já vi E aí E aí, dona Dá um oi pro pessoal aí Hoje ela está muda, galera Oi Aqui também tem um pezinho de boa Esses embusos são docinhos Docinhos Mas está caindo Como o Samuquinha não fica sem nós Já vem o Samuco ali, ó Gente Ninguém esperou ele Pra vir pra cá Está muada ali, ó Olha quem ele E aí E aí Foi o que, meu filho? Por que ele está assim? Hã? Foi o que? O Samuquinha não foi eu e o Porto de Fico Hã? A gente não foi eu e a gente não matou A gente não esperou Vamos Ah, ela está vindo embora já A minha só veio trazer o Coisa aqui Pra Pra Tia Menino E aqui meu vovô vai fazer uma garagem, ó Já está quase terminando Só falta Só falta colocar As ternites Espera aí, neném Espera aí Espera aí Espera aí Olha que coisa linda Por falar que é as Se é duas irmãs É três irmãs Sei lá Eu não Filmar? Não Não E aqui Mais Tocinha Tocinha Hã? Tem que filmar? De novo É Tem que filmar assim Filmar pra gente ainda ver E os potinhos aqui, galera Não se dá A água da caixa aqui já serve pra molhar as plantas, ó Tinha bastante água, mas estava tudo sujo O povo terminou de limpar a caixa, galerinha Tudo limpo Só consegui abrir aqui, né? Espera aí Agora sim Ficou limpinha Meu pai vai Colocar água da Na embasa aqui Porque sempre falta água aqui, né? Aí Quando faltar Já tem água aqui Aí limpou Que dá pra nós Beber Vai colocar As mangueiras Já tá aqui Os canos, né? Ele vai colocar água Na embasa Enquanto chover também, né? Vou lá na casa da minha avó Buscar água, gente Tenho que lavar meu cabelo hoje, né? Como lá em casa não Não tá caindo água Já veio buscar água Na casa da minha avó Já faz uns Três dias já Que a água parou de cair aqui E aí tem que ficar Se buscando na água aqui Aí eu pego nessa caixa aqui A água é limpa Mas também só serve pra Lavar roupa Essas coisas Tem que tirar esse treco aqui Porque senão Eu não vou pegar água Ué Deixa eu ver o que eu faço aqui Aqui acho que não passa Olha aí, gente Aqui é assim Tem que ser com a corda Mas vou poder gravar pra vocês, né? Que vai ficar difícil pra me pegar É isso aí, minha gente Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado E Deus abençoe cada um de vocês Que assiste os nossos vídeos aí Que deixa seu like pra nos ajudar E... Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau